Uau, tem tanta comida aqui, gostosa. Tô gostando. Olha só, tem geleia aqui. Pra que precisamos? Acho que eu já sei porquê. Bom, agora vocês precisam fazer esse bolo. Simples assim. Eu também vou conseguir. Uau, vou pegar abacaxi. Como base. Hum, a cor é tão linda. Isso que eu preciso. Hostina, o que você tá fazendo? Não se preocupe, Mary. Tá vendo? Tô ocupada. Que isso, Bobão? Você precisa utilizar a faca de outro lado. Tanto faz. Oh, assim. Mais fácil. Brigadão, hein? Hum, tão suculento. O resto eu vou jogar fora. Não consigo olhar com calma pra isso. Bom, eu vou cortar corações de abacaxi. Isso é fácil porque eu tenho essa forma. Tô adorando. Corações estão prontos e vou colocar em forma para futuro bolo. Agora vou cortar essa laranja e vou mandar para abacaxi. Ótima ideia. Hã, laranja. Ótimo. Olha só como é fácil de rasgar. Hum, tão suculento. Lambendo dedos. Impossível de parar. E a casca vou utilizar. Olha só que maçã verde. Hum, vou colocar também. Tenho certeza que vai combinar perfeito com outras frutas. Agora eu vou cortar essa maçã. Aliás, pra quê? Eu consigo morder. Uau, tão gostoso. Mal consigo parar. Algumas mordidas e não vai ter nada de maçã. Esqueci de colocar isso no bolo. Ok, vou utilizar aquilo que eu tenho. Não parece legal, mas não há nada o que fazer. Vou colocar em forma e último passo. Vou preparar a geleia. Isso que eu preciso. Gelatina e água. Hum, um cheiro gostoso. Acho que vou gostar. Deixa eu tentar. Eca, que horrível. Aliás, tudo é ótimo. Vou fazer essa geleia para bolo. Agora vamos misturar, enquanto não endureceu. Lamento quem vai comer seu bolo horrível, Austin. Aliás, minha geleia tá pronta. Olha como é ideal. Isso é uma obra de arte doce. Que isso? Nada demais. Minha geleia também é boa. Tenho certeza que com frutas vai ser gostoso. Prontinho. Tá na hora de refrescar nossos bolos. Vamos para a cozinha. Preciso esperar enquanto a geleia vai pegar. Mary, você é tão chata. Eu não tenho tempo. Eu só penso do meu bolo. Bom, então tudo pronto. Alguns segundos para tirar a forma. Uau! Isso é melhor do que eu esperava. Maravilha. Bolo, olha. Se comporta. Eu coloquei todo algo. E aí, que que é isso? Bom, pare. Eu já sei como consertar. Chantilly. Vai mascar tudo. Acho que esse pesadelo não vai salvar nada. Olha só como é lindo meu bolo. Incrível. E para combinar essa obra de arte, bagas e doces. Vou colocar. Que aroma divina. Que aroma divina. Mary, que você fez belo trabalho. Mal posso esperar para degustar. Vou cortar um pedaço. Nossa, tanta geleia. Por favor, coloque-me no prato para não perder nada. Obrigado. Bom, chegou o momento de verdade. Oh, sim. Isso é divino. Muito obrigada. Eu esperava que vocês vão gostar. Vocês esqueceram do meu bolo. Olha só. Nossa, que horror. Como pode chamar essa coisa de bolo? Eu tenho medo de provar. Espero que vou... Não vou passar mal. Ah, que horrível. Acho que ele está impressionado de sabores. Exatamente. Assim continue. Uau, segunda rodada. Legal. Tem tanta coisa aqui. Nossa, meus olhos. Toda atenção aqui. Aqui, próxima tarefa. Bolo em forma de unicórnio. Vai ser feito. Ei, Mary. Notou que minha geleia? Nota escrito. Que isso, então? Suficiente para mim. Ótimo. E agora não me atrapalha. A base já está feita. Então vou colocar outros ingredientes. Você faz tudo tão rápido. Eu não tenho tempo. Ok. Vou colocar tudo aqui. Geleia. Depois biscoito. E depois assim. Austin, isso é meu. Tire as mãos. Mas eu preciso amassar para colocar. Oh, não. Austin, tudo por sua causa. Acho que isso é suficiente também. Uau. Tanto biscoito. Não pode ser assim. Eu vou dar tudo. Parece legal. Você notou isso, Mary. Isso, na verdade, uma ótima sorte. Bom, vou cobrir tudo com creme. Sim. Ótimo. Nossa. Ideia maravilhosa. Que isso. Olha só como o profissional vai fazer. Uau. Tão macio. E eu adoraria de comer isso. Mas eu preciso fazer a tarefa. O creme é gostoso. Olha só o resultado inesperado. Chegou a hora de enfeitar meu bolo chiquérrimo. Eu vou pegar o unicórnio de ouro. Ai, que lindo. E agora eu vou pensar no rostinho dele. Vou colocar olhos. E orelhas. Essa massinha é ideal pra isso. Tá ficando bem parecida. Hum. E pra onde eu vou colocar esses olhos? Bom, vou deixar aqui. Tô gostando. E agora eu preciso colocar o chifre. Esse verde, tô gostando. O resto também são bons. Vou utilizar todos. Meu unicórnio é incrível. Oh, esqueci das orelhas. Vou colocar aqui para aparecer chifre. Bom, é isso. Oh, um segundo. Vou colocar o tipo-toque. Nossa, adorei esse marshmallow. Mas não posso ir com meus instintos. Tudo melhor eu vou colocar no meu bolo. Olha só, outras cores. Nossa, olha só que cabelo cor-de-rosa tá acontecendo. Maravilhoso. Uau, olha só, tantos granulados. Vou utilizá-lo. Vou escolher essa. Prateada. Nossa, que brilho. É isso que eu preciso. Meu bolo tá muito caro. Granulado. Oh, exatamente. Pra que escolher? Se dá pra colocar vários. Olha como é brilhante. Super. Tô vendo que vocês já acabaram. Então, deixa eu ver... Essas obras doces. Oh, Sting, de novo você no seu estilo. Horrível. Uau, Mary. Bombástico. Bravíssimo. Obrigada, eu tentei. Muitas camadas. Super. Espero que você combinou certo os sabores. Incrível. Dá pra engolir a língua. Como é gostoso. E isso é melhor pra mim. Talvez prova o meu bolo também. Um bem pequeno pedaço. Ah, bom, deixa eu ver. Isso é suficiente. Mas importante pra não cair de novo. E aí? Bom, não precisa responder. Eu já entendi. Maravilha. E isso eu vou pegar pra mim. Olha. Tem. Que que é isso? Meu bolo? Ah, fica preocupada. Meu bolo também é menorzinho. Não tô gostando desse desafio. Vamos ver. Uau, Nutella colorida. Um bom começo. Fiquei bem morada já. Olha quantos potinhos. Nem sei de onde começar. Bom, vou pegar Nutella amarela. Mas acho que eu vou precisar de lupo. Uau. Tô indo super bem. Acho que eu preciso colocar mais cores. Sim, tô gostando. Bonito, mas eu nem consigo ver o desenho. Olha, Mônica. Você vai adorar. É uma obra-prima. Tão fofo. E eu consegui. Agora você. Ok. Olho pegajoso. Legal. Uau, que olho enorme. Não esperava disso. Olha, Suzy. Vou colocar no bolo. Oh, ele esmagou. Não. Não fique triste, Mônica. Você vai conseguir. Bom, vou precisar comer. Mas mesmo assim, tô triste. Coitadinha. Fica firme. Tô com você. Olho pegajoso estúpido. Ele estragou tudo. Mônica, você precisa se acalmar. Espere um pouco. Aqui. Obrigada, Suzy. Ok. Consegui acalmar ela? Agora vou conseguir comer. Minha maquiagem ficou toda? Preciso colocar mais pó. Não, não. Isso não. Nossa, meu bolo. Mônica, tudo por sua causa. Não tenho nada doce. Ups, desculpa. Não queria. E cadê nossos bolos? Talvez vamos rodar. Comece. Olha, eu consigo o Kit Kat. Nem precisa do bolo. Nossa, que torre enorme. Nossa, muito. Não consigo contar. Mônica, você tá com sorte. E eu? M&M. Que legal. Estou esperando. Nossa, tão grande. Não esperava disso. E cadê nossos bolos? Você tá escutando isso? Uau, que bolo enorme. Me belisque, Mônica. Nem acredito. Tô sonhando. Realmente. Bom, eu vou começar. Com essa barra. Mas tudo vai cair. Sim, foi impressionante. Sabia que você vai se impressionar. Oh, chocolate. Parece lindo. Eu vou experimentar. Bom, não vou conseguir parar. Não quero te atrair. Mas Kit Kat precisa para decorar. Ai, Suzy. Você sabe como estragar, né? Tô colocando já. Tenho certeza que você vai gostar. Olha, que legal. Acho que é arte de confiteira. Serve pra mim. Realmente, Mônica. Parabéns. Ficou lindo. Bom, eu vou fazer meu bolo mais bonito. Simplesmente vou colocar por cima. E pronto. Olha, o bolo tá ficando melhor. Pronto. Consegui. Obra-prima. Realmente, não consigo tirar meus olhos. Ele é de chocolate. E tão bonito. Mas você esqueceu. E é? Das vilas. Esse é presente pra mim. Bom, eu esqueci. Vai, Mônica. Temos festa hoje. Por que você ficou tão triste? Eu não preciso desse chapéu estúpido. Eu quero bolo. Mas esse bolo é meu. Olha como é bonita. As velas? Obrigada por dar uma ideia. O que que aconteceu? Eu quero para mamãe. Quero chupeta. Parece que se use. Tenho um aninho. Pegue e não chore. Agora, ela com certeza não vai me atrapalhar de comer todo o bolo. Bom, as velas eu não preciso. Tô pronta. Tô pronta para mudar. Tô pronta para mudar. Ei, Suzy, o que que você tá pensando? Ah, consegui. Ah, consegui. Super. Ele vai combinar esse creme. Ele feito de morango. Que surpresa legal. Eu quero experimentá-lo. Hum, gostoso. Parabéns. Parabéns. Você tem sorte. Exatamente. Quer experimentar, Mônica? Ai, muito obrigado. Tão apetitoso. Ah, sim. É tão gostoso. Bom, agora é minha vez. Verde. Hum, interessante. Espero que não é menos gostoso do que a seu. Ah, aqui. Parece bonito. Bom, tá tudo pronto para decorar nossos bolos. Vamos começar, Suzy. Eu vou desenhar as flores. E eu também. Então, nossos bolos vão ser iguais. Sim, vai ser ótimos. Já tô gostando. O que que tô vendo? Mas acho que tá faltando alguma coisa. Hum, tenho uma ideia. Vamos trocar para terminar os desenhos. Vai ser muito mais bonito, muito mais brilhante. Olha que lindo que tá ficando. Isso não foi fácil, mas nós conseguimos. Toca aqui, querida. E agora? Uma recompensa doce. Tô te apoiando. Eu já peguei um pedaço maior. Ai, que gostoso. Meu bolo, derrete na boca. Legal. Suzy. Algo tá errado. Ai, meu também tá pegando fogo. O que que foi aquilo? Por quê? Ficou tão picante. Eu não tenho certeza de nada, mas talvez a culpa do creme. Sim, acho que você está certa. Mônica, isso é wasabi. Agora eu entendi o que aconteceu. Que nojo. Ai, que cor bonita. Posso dar uma rodada? Boa sorte, Suzy. Obrigada. Ih, olha só que sorte. Eu tô pegando... Um algodão doce. Super. Claro que não. E meu algodão doce, então nem vou compartilhar com você. Ai, acho tão bonito. Desculpa, Suzy, mas eu sei. Vou te dar uma aula. Você deveria compartilhar com amigas. Pronto. Nem sobrou de nada. Vamos continuar? O que que aconteceu? Cadê o algodão doce? Mônica, eu já sei. Aqui pra você. Ai, chega! Isso não é justo. Você não deveria fazer isso. Ainda bem que sobrou. Eu vou continuar. Tô gostando. Parece nuvens. Olha só como é bonito. Sim, realmente. Tô com uma inveja de você. Combina melhor. Essa sobremesa realmente precisa um prêmio. Se use, você deveria te ver. Olha só que bigodes enormes. Que bom que doce, então posso comer. Ainda bem que lembrei do meu bolo. Tem tanto. Mônica, sonhar faz bem. Mas você não vai ficar no meu lugar. Eu não consigo ficar quietinha e olhar como você tá comendo. Mas eu já terminei. Tô muito satisfeita. Ufa, chegou a minha vez. Uhul! Olha só! Um granulado de confeiteiro. Enorme! Bom, eu vou experimentar. Oh, sim! Muito doce! Eu vou colocar tudo no bolo. Vai ser melhor. Nossa, eu sou uma mestre de verdade. Talvez você deve parar. Nem dá pra ver seu bolo. Tão bonito. Nossa! Uma obra de arte. Mal consigo esperar. Olha só! Ideal! Nossa! Muito gostosa. É crocante. Mal consigo parar. Vejo que você tá gostando. Também gostaria de provar. Claro, come. Que isso? Você me sujou. Não vou aceitar isso, Mônica. Então vamos fazer uma guerra doce. Que isso? Eu acho que é muito bonito e divertido. Eu acho que isso vai ser muito gostoso, esse challenge. Seuze começa. Seuze começa. Miojo! Droga com bolo não combina muito bem. Mas eu tenho sorte. Eu vou decorar meu bolo com marmelada cor-de-rosa. Legal! Você tem tanto. Você pode compartilhar comigo. Que isso? São meus doces. Cada um vai ter lugar nesse bolo branquinho. Olha só! Eu tô conseguindo fazer algo bem apetitoso. Mas isso é somente um começo. O mais importante é para balas aqui no palito. Com certeza falta pra esse bolo. Olha só como é lindo! Mas isso não é tudo. Gostosuras nunca é demais. Nossa! Tô sentindo esse sabor divino. Seuze, o que você tá fazendo? Enquanto eu tô te ouvindo, fiquei com fome. Na verdade, não dá pra comer miojo assim. Preciso decorar bolo. Mas é tão gostoso! Exatamente! Eu tenho uma ideia bem interessante. Mesmo assim, se vai ser ruim, pelo menos vou me divertir. Antes disso, vamos colocar miojo no bolo assim pra não aparecer. E depois, bolhos de marmelada tá indo. Vamos colocar assim com palito de dente. Acho que você tá entendendo, né? O que eu quero fazer. Legal! Acho que Rose não vai ser contra se eu vou pegar uma bala vermelha. Com isso, eu vou imitar a boca. Rose, olha o que eu fiz. Uau! Ficou realmente bem bonito. Esse bolo pode ser estrela de redes sociais tão fofo. Talvez seu bolo é melhor, mas o meu é mais gostoso. E chegou vez pra verificar. Hum, que isso! Nunca comi nada gostoso. E agora vou comer essas marmeladas. Cada bala desse bolo é divino. Não consigo parar. Ah, talvez meu bolo também vai ser gostoso. Porque a esperança é a última que morre. Hum, e eu pensei que vai ser pior. Realmente é muito gostoso. Tô pronta para comer inteiro. Na verdade, meu hoje é muito longo, mas eu vou te ajudá-lo. Obrigada! Assim realmente é mais fácil. Dessa vez, meu bolo não é branco, mas é azul, bebê. Olha, Suzy! Não vai entrar com o nariz. Au! Você é tão engraçada! Mas agora eu tenho motivo para comer esse creme do bolo e apertar o botão. Uhul! Eu vou decorar bolo com balas de Haribo. Oh, não! A sorte foi embora de mim. Como eu vou decorar bolo com pimentas? Não fique triste. Eu vou começar a primeira. Não há nada igual que essas marmeladas de Haribo. Nossa, essas balas vão ser perfeitas no bolo. Ah, sim! Mas isso não é tudo. Eu vou realizar a minha ideia. Esses charopês de chocolate e morango. Eu não vou ser ser um bolo, mas vai ser uma carinha de ovelha. Você já viu esse bolo tão fofo? Eu também não. Fofo e muito gostoso. Eu não vou comer essas pimentas. Pare! Você precisa! Essas são regras. Oh, não! Mas tudo bem. Espero que meu bolo vai ser bonito. Sabe? Pimentas rosas? Mais bonitas do que vermelhas. Nem fala que é esse bolo mais picante do mundo. Acho que ficou bonito. Meninos, e aí gostaram do meu bolo? Ele poderia ser estrela das redes sociais. Ou talvez o meu bolo. Concordam? Bom, chega de falar. Vamos provar. Ovelhinha, desculpa. Triste de falar, mas vamos dizer adeus. Agora você vai derreter na minha boca. Hum, é surreal, gostoso. E sobre meu bolo eu não posso dizer. Só falta esperar que esse bolo vai eliminar a pimenta picante. Bom, vamos provar. Ah, na verdade eu pensei que vai ser mais picante. Ups, acho que vai começar. Bom, por causa dessa pimenta estúpida, eu queimei esse bolo. Não vou comer, porque eu não tenho sorte. E aí, Rose? Vamos ver o que nos espera dessa vez? Ovos azuis? Quem gosta de comer ovos? Ninguém. Mais? Chiclete de uba-ubba. Todo mundo gosta nessa planeta e eu vou decorar com isso. Nossa, finalmente eu tenho sorte. Agora vou colocar essa chiclete de fita. Mas eu não vou parar com isso. Eu vou decorar também o resto do chiclete. E claro que não podemos esperar de chiclete Wurple. Então vai ser bonito aqui nas paredes do bolo. E por cima eu vou colocar esse pó mastigável. Nada mal, mas tá faltando alguma coisa. Exatamente, eu já sei que vai fazer esse bolo divino. Pra essa decoração eu vou precisar comer chiclete. Hum, como é gostoso. Voila! Aqui alguns bolos vai ser perfeitos. E dois é melhor ainda. Rose, você é um gênio. Realmente é muito estiloso. E eu vou decorar bolo com ovos. Obrigada que pelo menos não são cruz. Bom, é assim. Suzy, e como o resto? Eu pensei que ninguém vai lembrar. Nossa, pensei que não tem cruz. Mas é óbvio que tem quatro. Eca! Menino, sim, aqui. Lindão esse bolo, não é? Sim, dessa vez meu bolo tá terrível. Vou deixar pra você esse direito de provar a primeira. Espero que não vou vomitar depois da primeira mordida. Como eu tô com medo. Oh, nossa, Suzy. Não precisa cuspir na mesa. Vai embaixo da mesa. Que nojo, esse bolo terrível na minha vida. Chegou a minha vez de comer bolo de bubblegum. Não vai me decepcionar. Nossa. Que gostoso esse creme. Agora quero comer essa bala. Ups, não lembrei. Eu pensei... Esqueci que essas bolhas podiam estourar. Não eu sou sortuda. Uau, que bolo grande. Fica longe dele. Antes precisa apertar botão. Ok, ok. Uhul, eu vou decorar meu bolo com pasta de M&M. E eu tenho sorte. Eu vou decorar meu bolo com minha Nutella. Toca aqui, amiga. Ai, desculpe. Bati forte. Bom, e agora? Vamos fazer meu bolo. Eu, como uma artista diferente, vou desenhar no bolo uns quadros diferentes. Mas, antes de tinta, vou utilizar Nutella. Rose, tô te apoiando. Ótima ideia. Aliás, pasta de M&M realmente é muito, muito gostoso. Ups, acho que fiquei longe. Vamos trabalhar. Nossa, tô sentindo como esse bolo vai ser tão gostoso quando eu vou colocar essa pasta. Olha só, eu tenho um smiley. Acho que é um pouco de pasta tá em mim, mas tá tudo bem. Importante que vai ter muita pasta no bolo. O que que você tá fazendo? Não entra no meu território. Você que não entra. Olha só o que você fez. Suzy, vamos, antes de brigar, juntar nossas pastas. Vamos colocar na nossa forma e depois levantá-lo. Ótima ideia, Rose. Pronto. Podemos levantar. Um, dois, três. Olha só, como é lindo que ficou. E vocês, tão gostando, meninos? Acho que esse é o melhor bolo. Sim, Rose, concordo com você. Tão colorido e com certeza gostoso. Vamos comer? Hum, isso realmente é incrível. Esse bolo, dá pra comer? Com as mãos. Sim, porque é comido demais. Eu tô muito feliz. E você? Eu também. Surreal gostoso.